Mr. Ball deixa claro tudo aquilo que fez com que ele ficasse desapontado com Fred Josias e que achasse que tudo isso não passava de uma perseguição. Num áudio de cerca de 20 minutos gravado por ele no encontro que tiveram, Mr. Ball deixou ficar aquele que era seu posicionamento, seu sentimento, faça essa situação toda que ele julga ser perseguição. Então, escuta aí, veja o vídeo, curta, subscreva-se e partilha com os teus amigos. Mais uma vez, bom dia, família. Eu achei melhor realmente que tivéssemos este encontro, porque é uma grande preocupação para mim. Eu recorri ao nosso irmão, considerando que ele é uma pessoa que entende a sua área. a resolução de conflitos. Porque também já tive a oportunidade de sentar pessoalmente com o Cigo, com o Gabriel, com o Fred também já senti. Mas porque aqui já tem muita matéria, acho melhor fazer por escrito e vou fazer aqui alguma leitura. Primeiro, o caso, que é o caso da minha separação, que criou uma novela com vários capítulos, a chamar-me nomes, como Jigolô, Golpista, e ainda seguia o caso, fazia questão de entrevistar a minha ex-parceia para picar e apimentar mais a situação. Era uma coisa que todo mundo acompanhou, era uma novela, todos os dias aqui, Mr. Bau era aquela pessoa que, a sua imagem passava todos os dias a falar mal. O Fred fez-me um convite para atuar no Africa Bar e não me pagou, consequentemente não fui atuar. Daí o Fred não parava de falar deste assunto no seu programa, como se me tivesse pago e eu não fui fazer o trabalho. liguei para ele e pedi para a comissão. Sentamos nas bombas da OMM, ele disse que estava zangado com o assunto do show. Mesmo sem culpa, pedi perdão, sem me preocupar com a razão, e ainda pedi para que ele parasse de me atacar, e ele prometeu que não ia continuar. Este é mais um assunto. Teve um assunto que circulou nas redes sociais, que dizia que eu uso corandeiros. O Fred levou o assunto à televisão e fazia debates sobre isto, até chamar a atenção dele. Falou do assunto do meu filho, e mais uma vez criou um movimento no programa dele. Exibia a foto. Lancei uma música intitulada Tzolam Menem, e o Fred fazia questão de interpretar o intro da música, dizendo que humilhava os outros artistas, e todos os artistas que passavam pelo seu programa, fazia com que os mesmos se sentissem realmente humilhados. Estionava-lhes sobre o assunto da música, e pedia a opinião de cada artista que fosse ao programa. Ele fazia questão de levantar este assunto, mesmo se não quisessem falar do mesmo, e vários artistas me ofenderam por culpa, de forma como ele abordava o mesmo. Para além dos artistas, a sociedade também entendia as coisas do jeito como ele transmitia. Este é mais um assunto. Eu fiz uma música, que é mais uma música, assim como qualquer um pode aparecer, dizer que eu sou o melhor. Mesmo ele diz que o programa dele era o melhor, é líder da audiência. Mas não quer dizer que ele está a dizer que os outros não estão a trabalhar, não estão líderes. Ele está a auto-intitular uma pessoa grande, e é muito bom, é o espírito de um trabalhador, sonhador, que quer ter uma motivação para continuar a dar gás. Mas quando eu lancei essa música, foi um problema. O rapista Flash esteve no programa do Fred, onde deixou sua opinião sobre minha pessoa, que para mim é uma opinião triste, e mesmo assim também concluo que é uma opinião que carrega algum efeito do Fred, ou do como o Fred trata o meu nome. O Fred pegou naquela mesma matéria, do programa, o dar na internet, pegou ainda, publicou nas suas páginas sociais, e ainda trouxe aqui na televisão para se debatir. Infelizmente, é algo lamentável. Quando é um parecer que me favorece, um parecer bom, como o caso de Dan Oji, que falou bem de mim, ele não faz questão de desenvolver este assunto na televisão, levar para aqui, ou nas redes sociais, ele fala, Dan Oji, diz que na opinião dele, o Mr. Baal, é um artista que merece alguma valorização, não faz desenvolvimento disso. Assunto direitos autorais. A minha equipe está a trabalhar no sentido de proteger os direitos dos meus conteúdos na internet, fazendo denúncias de todos os conteúdos que estão em canais alheios, sem a nossa permissão. Neste processo, vários canais foram denunciados, cerca de 781 vídeos denunciados, em vários canais, e um dos canais foi o do Fred, mas nem eu, muito menos a equipe, que cuida deste assunto, sabíamos que o Fred estava usando o nosso conteúdo. Ele levou este assunto como se eu tivesse feito aquilo de forma pessoal, ainda se fez de vítima, enquanto sabia que estava a ser, que quem está a ser prejudicado sou eu e não eu, pelo fato de ter o meu conteúdo no canal dos outros. Mas ele fez perceber que eu sou um estúpido e cerca de 13 famílias ficarão sem pão por minha culpa. Mas eu nem sei, eu nem sequer sabia que eu usava meus conteúdos para ganhar dinheiro no canal dele, para pagar a equipe dele. Nunca me contactou para fazer pedido, mesmo sabendo que aquela plataforma tem suas regras, regras essas que não são válidas somente para mim, mas para todo mundo. Este é um assunto muito atual. O jovem fez com que as pessoas me transformassem num animal. Eu não fiz nada, a minha equipe só denunciou, não é apenas ele, eu tenho e-mails. são 781 vivos que foram denunciados por estarem a usar o nosso conteúdo. Eu ainda, quando recebi uma chamada por volta das 23, liguei para o Fred e não atendeu, liguei para o Zena Dini e não atendeu e por último o Fred retornou-me na mesma noite. Como é que é tudo bem, Makuti? Ele é ator bem. Eu disse, não, tu não estás bem, porque se estivesse bem não estarias a falar de mim sobre um assunto de... de... de conteúdos na internet. Ele, ah, não sei o que é. Eu disse, olha, é assim, meu irmão, eu não sabia. Primeiro que tu tinhas no conteúdo e a equipe que bloqueou isso nem entende de quem é isto, eu só quero proteger aquilo que é mesmo. É uma equipe que está trabalhando na África do Sul e não falam português, não entendem nada. Agora, a única coisa que pode acontecer é eu e tu encontrarmos uma forma de voltarmos a desativar esse processo. Se é que existe esse caminho. Ele disse, não, existe esse caminho, existe alguém que pode ajudar. Eu disse, então, peço para me pôr em contato com essa malta aqui para poder ver a sombra. Eu disse, é para o homem, não me ligou a frente. No domingo, da semana passada, eu liguei para o Zeynadin. Eu falei, Zeynadin, eu estou em contato com a equipe da África do Sul por causa daquele assunto do canal do Freire, porque o pessoal da África do Sul diz que precisa se identificar o canal. E são 181 vídeos. Como é que a gente vai conseguir procurar 781 e-mails de identificados? Mas para tal, eu precisaria entrar em contato com vocês para ver como é que a gente pode fazer. Falei com o Fred, prometeu que me via ligar, não me ligou até hoje. O Zeynadin disse, olha, temos jovem que podemos ajudar. Fui trocando chamada, ligar para a Tino, para a África do Sul e por último, combinamos que eu ia ter com eles no escritório deles. O que é que eu fui ao escritório do Freire? Do Freire, no dia seguinte, que é o Sr. da Pei. Fui com o meu colega. Chegamos lá, encontramos o jovem, o jovem mexeu e disse que estava tudo ultrapassado. Na mesma altura, quando eu saio, digo a saber que o Freire ainda estava a falar do mesmo caso na televisão. Número dois, não é somente ele, tivemos o caso da TV, que por acaso não estava nesta situação. O canal deles foi bloqueado, eles não têm acesso. E agora estamos aqui a trocar e-mails com só do YouTube no processo de desativação de reativação do canal deles. Então, ele levou este assunto me transformando na pessoa maserata. Eu não sei por que eu tenho que ficar culpado porque eu estava a proteger minha coisa. Ele ganha dinheiro com as coisas dele, que ele publica na internet. Eu me recordo que para eu começar a prestar atenção, foi ele que disse tu já começaste a faturar com o teu canal. Eu disse não. E comecei já por aprender essas coisas. E no mesmo período o canal deles fica bloqueado. Eu não sabia que tem coisas de Fred na internet que o Fred usa meu conteúdo. Não sei. Infelizmente, este cenário todos os dias está afetado. Mas está afetando a liberdade. E para além deste, temos mais um cenário que me preocupa que o Fred de Josias convidou-me a participar do seu programa e lá estava um jovem que por sinal desse jovem era dependente químico e precisava de uma ajuda de 50 mil medicais para iniciar com o processo de desintoxicação. Porque já não queria continuar nessa venda e me predispus a ajudar e em seguida mandei minha mulher para entregar 50 mil medicais ao Fred que era o dinheiro que o jovem precisava. Um mês depois eu na África do Sul comecei a receber chamadas de uma senhora que é a mãe do jovem exigindo o valor. Uma pessoa estranha de repente me liga de tabalto de sexta que vai viajar dando meu filho já passa o mês e não nos gasto. Eu disse à senhora que já havia entregue o valor na semana seguinte ao programa. Foi numa terça-feira o programa aconteceu na sexta-feira. liguei de imediato para o Fred e ele alegou que já havia entregue o valor à senhora. Voltei a falar com a senhora e ela me disse para o Fred e o Fred disse a ela que eu não havia feito aquilo porque eu queria ajudar mas era mesmo por questões de querer aparecer de querer dar imagem de uma pessoa que ajuda as pessoas. É a afirmação daquela senhora. Eu liguei para o Fred novamente e eu disse Fred irmão peço para resolver o assunto dessa senhora eu não durmo essa senhora estava ligando toda hora disse deixa eu ligar para ela ligou para ela e depois a senhora mandou-me uma foto de um cheque de 30 mil medicais. Então a senhora disse ele só me deu 30 eu disse senhora trata com ele porque eu prometi ajudar no programa dele e foi através do mesmo programa que eu confiei e passei o valor seu valor não foi entregue não sou eu mandou-me um cheque de 30 mil medicais e queria que eu continuasse a ligar para o Fred a exigir mais de 20 eu não fiz até hoje a senhora continua a ligar a dizer por favor meu filho está a precisar de ajuda você disse que ia amostrar 50 mil de sono e isso estes cenários todos estão a afetar-me gravemente como pessoa e como artista às vezes não apaga o sono fico a pensar o que teria feito para este jovem para achar que eu mereço tanta humilhação as pessoas me julgam pois mesmo sem fundamento há quem realmente acredita no que o Fred disse sobre a minha pessoa ele está gradualmente a acabar com a minha carreira está a acabar comigo por dentro ou em causa a minha família a minha autoestima já perdi faz por culpa dele desde que ele começou a me falar mal as pessoas têm o hábito de me ofender nas redes sociais isso é uma coisa que qualquer tem que entrar na internet até ver que a partir do momento que eu me separei da Lourdes que levou-se o assunto começaram a me falar mas ninguém sabe o que fez me separar mas todo mundo teve sua interpretação por culpa de como o assunto foi abordado foi levado às prisões até hoje continuo sendo vítima de ataques do Fred já perdi contratos já perdi credibilidade por culpa da imagem que ele sempre luta para fazer passar neste momento primeiro eu só quero saber o que realmente terei feito para o Fred querer destruir para mais uma vez como eu fiz na OMN de Tieto Redão caso não tenha algum motivo para tal eu peço para que a partir de hoje ele não fale o meu nome não passe o meu trabalho e me deixe trabalhar em paz e eu continuar a ganhar o meu pão de cada dia com honestidade para eu também cuidar da minha família assim quanto eu o pior de tudo é que sempre que ele tem alguma dificuldade liga-me a pedir-me ajuda e eu estou sempre pronto a ajudar nunca me fez um pedido e eu não me acusar como meu irmão e eu não sei o que eu terei feito a este jovem para ele fazer essas coisas eu falo isto com coração muito baguado porque eu não gostava de chegar a esta fase mas honestamente no olho de qualquer pessoa que seja sente-se que há um problema eu não tenho problemas com a TV Sucesso o que envolve a televisão na verdade é porque é o veículo que eu usei para me atingir é importante que fiquem a saber deste assunto eu não estou bem eu estou a ser atacado por um jovem que eu só preciso saber o que eu teria feito e se eu fiz alguma coisa para isto que fale agora e que a gente encontre uma solução e meu irmão me deixe em paz eu sou igual a ti também quero viver também quero dar de comer a minha família você fala mal de mim nas pessoas para você comer ganha audiência ganha dinheiro nos views que até se ofendeu quando eu bloqueio o teu canal porque o espaço onde você fazia as tuas exibições para me humilhar estava comprometido e eu preciso de uma ajuda não quero tribunado não quero prejudicar não quero nada eu sei o Fred não é uma pessoa que promove o meu trabalho poucas vezes passa minha matéria no canal dele num programa dele isso é uma coisa que eu sei eu acompanho mesmo assim se tem que passar alguma informação sobre mim é me atacar então a conclusão que eu tome é que realmente não há uma boa relação aparentemente estamos bem porque quando ele se encontra comigo conversa comigo como se fosse um amigo ou aquele amigo que eu uma vez algum dia tive como eu sempre considerei não sei se realmente tivemos alguma miséria então esta é a minha inquietação com a minha obrigada comente e deixe a sua opinião sobre o assunto se mistabou não tem longe de mais e se o Fred não tem longe de mais como mistabou do facebook siga-nos tv400 o youtube subscreva-se e se inscreva-se e se inscreva-se